Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Portal Experts e se você é novo por aqui, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal para você poder receber todas as dicas, todos os vídeos com privilégio hoje nós vamos comparar a linha Mavic e a linha Phantom falar as principais características, vantagens e desvantagens de cada um e como você pode aplicar na sua atividade profissional fica ligado! A fabricante DJI é uma das principais fabricantes do mundo no setor de drones na verdade ela é a maior fabricante, ela detém hoje aproximadamente 75% a 77% do market share a ocupação do mercado, é uma das melhores marcas e as marcas mais conhecidas ela iniciou a sua popularização dos drones com a linha Phantom o Phantom 3 que está aqui atrás de mim e evoluiu para o Phantom 4 que é um excelente equipamento, um equipamento extremamente robusto mas como o público da DJI é um público mais de hobby mais que quer usar o drone como um pau de selfie que voa eles começaram a desenvolver linhas mais compactas que vieram para revolucionar então veio o Mavic 1, Mavic Air, Mavic 2 e a evolução desses modelos esse aqui é o Mavic Mini 1, ele já tem o Mavic Mini 2 e se você ainda não assistiu, tem um tutorial completo vou deixar o card aqui falando tudo que você precisa saber sobre esse equipamento que na minha opinião é um tratorzinho, um excelente equipamento para você adquirir especialmente quem quer começar no mercado e nesse vídeo a gente vai destacar algumas características técnicas da linha Phantom e da linha Mavic bora lá? bom, a linha Phantom é uma linha de um equipamento um pouco maior um equipamento mais robusto que aguenta mais vento então se você trabalha em propriedade rural uma região que tem um vento forte esse equipamento ele se torna mais adequado porque ele é um pouco maior ele é um pouco mais robusto e tem uma resistência ao vento maior ele tem um sensor maior também que é a maioria dos Mavic's permitindo com que você tenha fotos com melhor qualidade especialmente para quem for trabalhar com a parte de fotogrametria mapeamento o tamanho do sensor influencia na qualidade dos pixels que também vão ter uma relação direta no GSD que é a qualidade do mapa gerado por meio desse equipamento outra característica interessante diz respeito ao rádio controle o rádio controle da linha Phantom é um rádio controle maior a bateria é uma bateria interna e muito maior do que a dos Mavic permitindo com que você utilize esse rádio durante muito tempo é normal a gente trabalhar 10 baterias o dia inteiro utilizando apenas uma carga da bateria do rádio isso é uma grande vantagem especialmente para quem faz grandes mapeamentos quer trabalhar com drone durante o dia inteiro a maioria dos Mavic's a bateria do rádio controle dura em média de 3 a 5 baterias aí você tem que parar tudo e pôr ele para carregar então isso se torna uma grande vantagem ao Phantom 4 porque ele consegue trabalhar 1, 2, às vezes até 7 dias sem a necessidade de carregar essa característica é uma grande vantagem da linha Phantom a linha Mavic veio com uma pegada mais portátil então olha o tamanho desse equipamento ele cabe numa bolsinha extremamente pequena ele é um equipamento dobrável permitindo com que você possa carregar ele em pequenas mochilas pequenas bolsas então isso é uma grande vantagem a facilidade de transporte, o pequeno tamanho é uma grande vantagem da linha Mavic outra característica interessante é que a caixa do Phantom é muito grande então para aquela pessoa que gosta de fazer uma trilha quer ir para a cachoeira ou não pode levar grande volume tanto o Mavic Mini 1, o Mavic Mini 2 o Mavic Air 2, 2 Pro são equipamentos extremamente compactos então quem precisa de equipamentos compactos dobráveis e de fácil utilização a linha Mavic tem uma grande vantagem e como já foi dito uma desvantagem desse equipamento especialmente a linha Mini é que o equipamento leve então ele não resiste tanto a vento e também os seus rádios controles eles têm uma duração da bateria reduzida e o que se torna uma desvantagem então não existe um equipamento melhor existe o equipamento mais adequado para sua finalidade de uso dependendo do que você trabalhar vai ser mais interessante você usar a linha Phantom e dependendo do que você utilizar vai ser mais interessante você usar a linha Mavic comenta aqui embaixo com o que você trabalha que eu vou responder qual é o drone mais adequado para a sua atividade profissional lembrando, se você trabalha com áreas maiores fazenda, regiões onde tem um vento intenso a melhor opção é a linha Phantom independente de qual for se você quer um drone pequeno, compacto com alta qualidade de imagem para fazer fotos, vídeos você trabalha em cidades você trabalha com inspeção a linha Mavic é excelente ano a ano a DJI vem nos surpreendendo com drones de excelente qualidade cada vez mais tecnológico então fica ligado aqui no Portal Expert que sempre a gente está trazendo conteúdo de qualidade para que você possa conhecer os melhores equipamentos e suas aplicações e se tiver algum tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal deixe aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo dá um curtir se inscreva aqui no nosso canal e envie esse vídeo para algum amigo seu que gosta do mundo dos drones atualmente os drones tem sido uma excelente ferramenta profissional não só para lazer mas muitas pessoas têm ganhado dinheiro e se você quer se aprofundar nesse tema fica ligado aqui no nosso canal um grande abraço tudo de bom para vocês tchau, tchau